Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Planeta Blog, pra quem não me conhece, meu nome é Jean, eu faço vídeos aqui direto dos Estados Unidos, eu moro no estado de Nova Jersey, se você tá chegando aqui agora, eu falo de muitas coisas aqui da América, não somente sobre pobreza, tá? Esse é só alguns vídeos que eu tô postando aqui, o canal não tem intenso, não é um canal voltado só pra mostrar vídeos do lado negativo dos Estados Unidos, tá bom? Mas vamos lá, antes de eu começar a mostrar mais um vídeo pra vocês a respeito desse assunto que eu tô falando nos últimos dias, que é o lado sombrio dos Estados Unidos, que ninguém mostra, Eu queria dizer pra algumas pessoas que têm mandado mensagens pra mim, dizendo se eu moro nesses lugares, né, que eu tenho mostrado, não, eu não moro nesses lugares, eu tô mostrando pra vocês que existem esses lugares E aí eu já aproveito e digo, eu nunca disse que os Estados Unidos inteiro está sobre ruínas, né, pelo menos por enquanto, que eu acho que isso vai acontecer, galera, mas eu nunca disse isso, tá? O que eu quis dizer, a intenção desses vídeos é mostrar que não é, os Estados Unidos inteiro não é um paraíso, né, como muita gente fala que tudo é ruas, são ruas de ouro, tudo é muito limpinho, não tem sujeira, tudo é perfeito E eu quero desmistificar, né, tirar essa ideia que as pessoas têm, né, essa paranoia de que a América é um país que tudo é perfeito, tudo funciona muito bem, que tudo funciona da maneira mais perfeita do mundo Isso não é verdade, então sim, existem lugares bonitos, né, inclusive existem alguns lugares que algumas pessoas me acusaram de que tem muitos imigrantes que não moram nessas ruínas, é verdade Tem muitas pessoas que moram em outras localizações, mas não quer dizer que lá também seja perfeito, e eu vou mostrar pra vocês Por exemplo, Newark, que é uma cidade de imigrantes, essencialmente de latinos, brasileiros, tinha muitos portugueses na região Eu diria que é uma cidade melhor do que essas que eu tenho mostrado aqui, mas também tem seus problemas e problemas sérios, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo que eu vou apresentar aqui hoje, e a gente se vê no próximo vídeo, um abraço Fala pessoal, vamos hoje com mais um vídeo, mostrar um pouco aqui da realidade do estado da Flórida A Flórida é relativamente um estado novo, né, tem uma suposta infraestrutura melhor de que muitos estados mais velhos no norte do país Então a Flórida, por si própria, já é um estado relativamente novo Mas vocês já podem ver que ainda, apesar de ser novo, dá pra ver como são as ruas de algumas cidades nesse estado aí Que parece muito, lembra muito as ruas lá no Brasil, né, de alguns bairros no Rio de Janeiro São Paulo, Brasil, Bahia, Minas e por aí vai Desburacadas com poças de água Bem, bem diferente daquelas imagens das ruas bonitas de Pampano Beach Ou de Miami Beach, né, que mostram as casas Também nesse bairro aí, vocês podem ver que embora tenha uma infraestrutura melhor do que no Brasil Mas não tá tão diferente de muitos bairros no Brasil A imagem que vendem pros brasileiros é que tudo aqui As casas são muito bonitinhas, são tudo muito resolvido Aquela famosa graminha, né, com cerca E o que a gente vê aí é lixo A gente vê moradores Vocês podem observar que as casas moradoras que vivem uma vida muito simples Mais uma vez as ruas Algumas até de terra, de barro Ou seja, a infraestrutura também não tá lá das melhores Apesar da Flórida ser, como eu falei Um estado novo, né, comparado aos outros Estado americano Mas vocês podem ver, olha, que a infraestrutura de muitos bairros Com água, mais uma vez, água Assim como tem em outros estados que eu mostrei Ruas esburacadas Na Flórida também não é diferente Eu não vou falar o nome Alguém me pediu que não dissesse, tá O nome dessas ruas Mas vocês podem observar Talvez alguém que mora na Flórida vai reconhecer De que bairro que eu tô falando Vocês podem ver que as pessoas vivem de uma maneira muito, muito simples No estado da Disney Onde todo mundo quer visto pra ir passear na Disney, né Então a realidade de quem vive o dia a dia É muito diferente do turista que chega pra passear nos parques temáticos da Disney E vê aquela luxúria, né, aquela beleza encantadora Da residência dessas pessoas, olha, que vivem Meio tipo casa de pombo, né Esse é um outro lado da Flórida A bonita Flórida Que ninguém mostra E eu tô mostrando aqui pra vocês, olha Casa com grade Porque supostamente o nível de crime A criminalidade é alta Então tem que colocar grade Mas no geral são pessoas muito simples Que vivem nessas áreas da Flórida Que não parece ser Flórida Parece até ser Algum bairro no Brasil Ou até um país aí Sul-americano, né Países pobres Mas não O que vocês estão vendo É na Flórida É no estado da Flórida Assim como qualquer outra grande cidade nos Estados Unidos A Flórida também tem seus problemas E problemas graves Esses bairros geralmente são bairros Onde o nível de criminalidade, de pobreza é alto O nível de renda aí não passa de 12 mil dólares por ano Que é um valor baixo, muito baixo Pra poder morar nos Estados Unidos E essas pessoas vivem assim Como se fosse um bairro Muito parecido um bairro No Brasil Estou repetindo pra vocês terem uma ideia De que Estados Unidos não é Não é Esse encanto Que mostram Pra muitos pode ser que a infraestrutura Está até melhor do que muitos bairros no Brasil Mas pro país que se diz Maior potência do mundo Até galinha andando no meio da rua A gente vê Um abraço Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma